Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu queria trazer uma gameplayzinha pra vocês, né? Um testezinho aqui, que eu não tinha feito ainda, no Game Black aqui no emulador de Playstation 2, né? O PCS X2, utilizando as suas builds mais atuais de desenvolvimento, que é 1.7.0, tá? Eu quero testar aqui na nossa placa integrada do processador i7-9700K, que é uma Intel HD 630. Vamos ver como é que tá rodando esse clássico, esse maravilhoso clássico do Playstation 2 aqui nessa plaquinha, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu tô utilizando aqui de configuração também, tá? E falar um pouquinho sobre questão de performance, gráfico e etc, beleza? Então, ó, pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele likezão maroto no começo desse vídeo aqui, tá? Já me ajuda demais, faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Então, o seu like é muito importante, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui. Eu vou minimizar e mostrar pra vocês as configurações que eu utilizo aqui, pessoal. Primeiramente nessa plaquinha, tá? Vamos vir aqui em Graphic Settings. E a gente tá dessa forma, jogando em DirectX 11, né? DirectX 11, certo? Selecionada ela aqui. E aqui a gente tá em duas vezes na resolução nativa, fazendo upscale. A gente sabe que a resolução nativa do Playstation 2 é 480p, certo? Então, tá rodando numa resolução maior do que o Playstation 2, certo? Ela conseguiria aguentar muito bem os jogos, né? Todos os jogos, praticamente, na resolução nativa já ia ser de bom tamanho, tá? Mas como a gente quer uma resolução maior, já tem um monitor maior, né? O que eu tô usando aqui é um monitor Full HD. Então, 720p seria mais adequado pra essa plaquinha. É uma placa integrada, então a gente não pode querer muita coisa dela, vamos dizer assim, né? 1080p ela já não consegue segurar, tá, pessoal? Já testei 1080p, ela dropa muito FPS. Pelo menos no Black, tá? Não sei os outros jogos como é que roda. Se vocês quiserem, eu posso trazer um compilado de testes nela aqui no emulador de Playstation 2 também, pra vocês conferirem, certo? Bom, eu vou jogar em resolução nativa. Quer dizer, duas vezes acima da nativa, né? Em 720p. Aqui em Advanced Settings, eu deixei esse Skip Draw Range aqui em 500x500, tá? E aqui em Half Pixel Offset, eu deixo em Special Testory, Agressive. E aqui em Round Sprites, Full, tá? O que que é isso aqui, galera? Praticamente aquelas linhas azuis que ficam no chão em determinados jogos. O Black, principalmente, tem essas listras azuis, né? Conforme você vai andando, essas listras vão seguindo você, tá? Então, essas configurações que eu utilizo praticamente pra ter o melhor performance possível aqui nesse game, tá, galera? Eu vou dar um OK aqui. Se vocês tiverem outras configurações que vocês acham que melhora, tá? Se vocês acham, ah, faz essa aqui, Luiz, que melhora, é mais da hora. Vocês podem estar postando aqui nos comentários também, beleza? Mas vamos jogar desse jeito aqui, vamos ver como é que vai ficar, beleza, pessoal? Vamos lá, então. Pegar a 12zira aqui, sair bagaçando todo mundo. Você vê que o uso dela fica muito alto, né, cara? 75% num game desse em resolução nativa é bizarro, né, galera? É muito bizarro. Tem um carinha ali morgando. Vamos fazer o seguinte. Explode tudo. Explode tudo. E aí, carro? Não vai explodir, não? Explodiu, explodiu. Vamos lá, pegar a granadinha que tem aqui. O jogo tá legendado em português. Você vê que aqui já dá uma quedinha marota, né? Já vai pra uns 50 FPS. Dependendo do lugar que você tá, dá uma quedinha, tá, galera? Mas, cara, Black é incrível, né? Não tem como. Black é um dos jogos que mais pesou no PlayStation 2, praticamente, né, cara? O PlayStation 2, eu acho que teve um bom trabalho pra rodar o Black, né? Muita gente provavelmente vai falar que o processador é um tanto absurdo pro game, né? É claro que é, galera. O 9700K é um processador muito forte, só que os jogos não vivem só de processador. Precisa de imagem, né? Então, por exemplo, como é uma placa integrada, ela não oferece uma qualidade tão boa, mas o desempenho dá pra brincar, entendeu? Então dá pra utilizá-la aqui, tranquilo, beleza? Vamos que vamos aqui. Vou agaçar todo mundo. E aí, filhão? Ó, deu um slowdown aqui, maroto. 50 e poucos frames. Como eu disse pra vocês, se a gente coloca em resolução nativa do PlayStation 2, isso aqui roda tranquilo, tá? Tem aqueles hacks de velocidade também, mas eu não costumo mexer naquilo lá não, tá? Perde um pouco a precisão. Então, aquilo lá fica pior do que você deixar sem mexer neles, tá, galera? Aqueles hacks lá eu não recomendo vocês utilizarem, tá? Bom, 720p aqui, ó, rodando desta forma, tá? Eu vou trocar pra resolução nativa pra vocês terem uma noção de como que melhora a situação, tá? Vamos lá. Vamos vir em configuração aqui de novo. Graphics Settings. Vamos trocar agora pra resolução nativa, 480p, resoluçãozinha aqui do console do PlayStation 2. Vamos ver como é que vai ficar aqui. O gráfico vai ficar pixelado, vai ficar embaçado. 480p, a gente sabe que é uma resolução bem complicada, né, pessoal? Mas é aquela coisa, né? Se não dá pra ir além, né? Se não dá pra ir além, se você não tá contente com o desempenho que você tá tendo, então jogue na nativa mesmo. Vocês viram aqui que o jogo já tá em 60fps praticamente, né? Deu uma pixelada no gráfico. Infelizmente o PCS X2 não tem FSR, né? Se tivesse o FSR da AMD, ia ficar bem melhor a situação. Que a gente podia jogar em resolução nativa e aumentando, né? Utilizando o FSR que dá a sensação de estar jogando com resolução maior da nativa, né? Isso é muito sensacional. Caramba, filho. Morreu não? Bora! E conta pra mim aí, pessoal. Como é que vocês tão rodando o Black aí? Vocês têm uma máquina um pouco mais fraca aí? Tá conseguindo rodar ali de boinha, tá? O emulador de PS2 é bem leve, né? Se for ver. Se você tem uma placa já off-board ali, a mais simples possível, você já consegue ter um desempenho muito bom, tá? Um desempenho muito show de bola. Mas aqui, no caso, né? A gente tem um pouco de dificuldade quando a gente aumenta a resolução praticamente, né? Aí aqui, ó, resolução nativa tá show de bola, tá? Show de bola mesmo. Ou você pode rodar em modo software, né? Você rodando em modo software, aí você consegue rodar o jogo sem defeito nenhum gráfico, né? Só no modo software você consegue rodar sem defeito nenhum e bem mais tranquilo, né? Sem bugs praticamente. Você só vai utilizar o DirectX ou o OpenGL se você quer praticamente escalonar a resolução, né? Escalonar a resoluçãozinha pra ficar mais top ainda. Esse jogo em 4K é sensacional. Se vocês verem o vídeo que eu trouxe do Black aqui, tá? Em 4K, o bicho é bizarro, galera. Um monte de bola, mano. Um monte de bola mesmo. O que tá acontecendo aqui? Tô me atirando aqui, pessoal. Tô me atirando aqui. Pera aí que a coisa vai ser resolvida aqui agora. Resolvemos tudo aqui. Safe. Você também, filho. Atrás da lata de lixo. Vai ficar assim, não. Não sei que tem mais um cara aqui no canto que eu tô ligado. Eita, rapaz. Tô sem bala. Foi de base. É claro também, né, pessoal? Quem vai comprar um 9.700K provavelmente já vai querer uma placa. Mas vamos supor assim, né? Na pior das hipóteses, mano. O cara quer montar o PC do zero e tal, né? E placa de vídeo vocês sabem que tá muito caro. Principalmente as de entrada tá caro. As top de linha tá mais caras ainda, entendeu? Então, placa de vídeo é uma coisa muito cara, velho. Então, o cara que tem uma plaquinha integrada dessa aqui, já consegue usufruir, né? Dela. Consegue jogar alguns games de Playstation 1, Playstation 2 e emulador ainda, né? Em emulador ainda. Até mesmo jogos de PC, tá? Eu quero trazer testes dela em jogos de PC também, tá? Pra ver qual o game que vai rodar aí, né? Se ela aguenta rodar os novos também, né? Se ela aguenta rodar os mais novos lançamentos aí, né? Vai ser muito difícil rodar. Mas a gente pode fazer o teste, o quanto que ela aguenta, né? Vamos fazer um testezinho. Vou mandar uma granadinha ali só de zoas. Explosão. Toperson. Você vê que resolução nativa a gente não tem problema nenhum na questão de performance, né, pessoal? Tá bem tranquilo. Nossa, só falta acertar o cara ali, mas tudo bem, né? Dá falta acertar o cara ali, mas tudo bem, né? Sensacional. Vem cá, filhão. Opa, calma, filha. Jogar no controle, jogo de FPS, não é minha praia, tá, galera? Eu costumo jogar no teclado e mouse mesmo. Maravilha. A gente vai terminar essa fasezinha aqui. Ó, tem vez... Tem vez, ó. Nessa parte aqui, por exemplo, vai estar esse frame rate aqui, provavelmente por causa dessa fumaceira no carro, tá? Fumaça, cara, é bem pesada dependendo da placa, tá? Então, essa cena aqui em específico, mesmo em resolução nativa do PlayStation 2, às vezes dá uma queda, tá? Esse efeito de fumaça, assim, é bem complicado, bem complicado mesmo, tá? Mas é como eu disse pra vocês, é uma placa integrada, então não é pra você rodar o jogo no Ultra. Foi o HD da vida e não vai conseguir. Vai te entregar um desempenho pra você dar uma brincada e jogar tranquilamente aí, beleza? Vamos terminar a missão aqui. Passamos aqui e vou terminar esse vídeo aqui com vocês também, galera. Só pra trazer mesmo de como que tá rodando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem vídeo compilado ou de outro jogo que vocês quiserem aqui que eu traga no PCS X2 rodando nessa plaquinha, posta nos comentários. O feedback de vocês é muito importante. Eu tô trazendo os vídeos aqui, belezinha? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago aqui pra vocês. Gostaria muito de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente com o meu tipo de conteúdo. Obrigado demais aos membros. Convido a todos vocês também a fazerem parte dessa membresia clicando no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo, ok? Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho